Olá meus amores, mais um vídeo da Virginia Fonseca e sua família, notícias no início do vídeo, já se inscreva para você acompanhar os próximos vídeos. E agora eu tô aqui passando um reboquinho na cara pra ir embora né gente, do hospital, partiu casa. E já em casa, graças a Deus, já aqui no quarto, foi doído, tá? Subi as escadas. Olha, eu tô com uma cólica, porque acho que o útero tá comprimindo né, acho que é assim que fala. Uma cólica. Graças a Deus, eu já tô aqui na parte de cima. Agora deitar, descansar. Tô com cólica, eu tô com dor até que é nas costas ó, não sei porquê. Bora, seguir firme. Quem chegou? A princesa da minha vida. Tá animada, filha. Oi, oi, oi mamãe, que delícia. Gostosa. Saladinha e frango. Petite. A fome tá... Nossa, eu tô toda descabelada, meu Deus. Feia demais. É, chegou a hora de despedir daqui da maternidade. Gente, agora tá tudo acabado, mas eu vou postar a foto pra vocês de como tava antes. E vou mostrar pra vocês as lembrancinhas. Dentro desse saquinho aqui, isso tudo aqui é com fio de ouro, ó. Isso aqui em volta, Maria Flor. Isso aqui em volta. Dentro desse saquinho, ó, veio esse porta-joia aqui, ó. Você coloca anel aqui em cima. Maria Flor escrito. E aqui pra colocar pulseira, sabe? Que eu gosto muito de pulseira. Esse negocinho aqui também que tem papeizinhos dentro. Papeizinhos que fala, né? Pra anotar. Esse pacotinho de biscoito, que é uma delícia. Tinha esses docinhos aqui também, que já, né? Perito de chocolate, ó. Tudo feito com muito carinho, ó. Bem nascido, que fala. Olha, tudo com a estampa da Maria Flor, tá vendo? Tudo, tudo, tudo com a estampa da Maria Flor. A flor dela, que a gente fez pra ela. Ó, demos esses jarrinhos aqui também. Coisa mais linda do mundo. Super delicado com a flor da Maria Flor. Que é mais esse saquinho. Feito pra o pessoal levar. Colocar tudo aqui dentro e levar, tá vendo? Aí, gente, ficou tudo muito, muito lindo. Eu vou deixar no próximo story as fotos. Ó, pra vocês verem como tava. Aí, ficou tudo muito lindo. Graças a Deus. E também, ó. Preparamos aqui Nossa Senhora do Parto. Pra... Pra as avós, pras bisas, pros pais. Olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Ficou tudo maravilhoso. Ó. E também preciso fazer um agradecimento mais que especial pra Bruna, que foi quem organizou tudo aqui pra mim. Ela organizou a maternidade da Maria Alice e veio organizar da Maria Flor. Galera, só pra vocês terem ideia, a gente colocou até... a gente, assim, ela, né? Colocou até adesivo no chão. O chão era todo daquele jeito lá, ó. De pedra. E aí, modificou até o chão pra ficar mais harmônico e tudo. Então, quem tiver interesse, né? De organizar maternidade e tudo. Decoração, essas coisas. Vou deixar o arroba da Bruna aqui. Fez da Maria Alice. Fez da Maria Flor. Se a gente tiver o próximo filho, se Deus quiser, vai ser ela de novo. É isso, Bruna. Um beijo. Muito obrigada, amor. Nota milhão.